Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos e olhos castanhos. Eu estou usando hoje a camiseta do projeto pré-ENEM 2022 na cor magenta e os cabelos presos. Atrás de mim tem o quadro branco do estúdio da TVE e nós temos as intérpretes de Libras, Lucy Meia e Suzana. E nós vamos então hoje te dar as boas-vindas. Bem-vindo e bem-vinda, porque nós começamos com a revisão. Vamos para o aulão agora. A parte 1 desse aulão, que é para ver tudo o que a gente já viu até agora, mas nos pontos que a gente não pode falhar para que essa redação seja a nota 1000. Então, o aulão parte 1, o que é o pão da redação Sanduíche? É para ti que está acompanhando as aulas até agora, mas é para ti também que está chegando nesse exato momento, nessa aula, para começar a correria para alcançar essa nota 1000 na redação do ENEM de 2022. É possível? Sim, é muito possível. É só tu ir lá no canal da TV Seduq RS, onde tem todas as aulas anteriores disponíveis, vai ter essa e as próximas também. Fica ligado com a gente, porque a gente está trazendo todos os detalhes que não pode te passar. E nós vamos aqui para a nossa parte 1 desse aulão. Esse aulão que é a revisão. Nós começamos lá no iniciozinho do pré-ENEM, pensando sobre o texto Sanduíche. Por isso que a parte 1 do aulão está dizendo o que é o pão da redação Sanduíche. E a gente vai trabalhar com várias analogias para pensar nesse Sanduíche que é feito de pão e de recheio. E como a gente vai associar isso ao texto. Especificamente ao texto de redação, ao texto dissertativo-argumentativo, que tem suas particularidades, que é diferente do texto narrativo, que é diferente de outros textos. E que nós temos aula só sobre isso também, lá no canal da TV Seduq RS. Especificando para ti a diferença do texto narrativo e do texto dissertativo-argumentativo, que é a redação do ENEM. Mas vamos para cá. O pão. O pão da redação Sanduíche. E para iniciarmos a nossa fala sobre o que é o pão da redação Sanduíche, eu trouxe aqui imagens. Bom, as nossas imagens, né? Que são de costume, para que a gente consiga interpretar também através delas e fazer essas analogias necessárias para não perder nada que é importante aqui. Bom, desse lado, eu tenho a imagem do Sanduíche. Essa daqui é uma imagem que eu já usei na nossa primeira aula do projeto, pensando em deixar muito claro para ti essa associação do texto Sanduíche. Então, tem aqui o Sanduíche que ele está fechadinho, né? O pãozinho em cima, o recheio, tem ali alface, tomate, um hambúrguer dentro e o pãozinho embaixo, que é a base. E depois, aqui do ladinho, tem ele como se ele estivesse todo solto, assim, né? Para a gente enxergar com mais clareza o que é cada um desses recheios e esses pães que tem o base e o lá de cima para fechar o Sanduíche. Beleza! Essa imagem a gente já conhece, a gente já consegue lembrar, retomar, puxar aí na memória para fazer essa ligação do texto Sanduíche, para ficar muito mais claro para ti, para te relembrar, para fazer de fato a revisão que tu precisa. E depois, aqui do ladinho, eu trouxe uma nova imagem para nós, que é um pãozinho com cara de feliz. E aqui é uma fatia de pão, que está ali fazendo um like com a mãozinha, está agarrado ali também num, eu acho que é um trigo. É, é um trigo que tem aqui, em que ele está abraçado e está fazendo uma carinha de feliz. Por quê? Porque o trigo é do que se faz o pão. E aí, a gente pensa nesse pãozinho que está feliz, porque ele é parte essencial da nossa redação. E agora, para a gente não perder por que ele é parte essencial da nossa redação, a gente vem para cá, para a nossa breve definição. Começamos com as nossas breves definições, e nessa que está na tela no momento, diz o seguinte. Dentro da analogia do texto Sanduíche, a introdução e a conclusão ocupam o papel de pão. E os desenvolvimentos de recheio. Nesse sentido, é preciso compreender que sem o pão não há sanduíche. Do mesmo modo que sem a introdução e a conclusão elaboradas com os ingredientes certos, não há redação nota mil. E por que é disso? Se o pão é essencial para o sanduíche e os elementos que precisam ter na introdução e na conclusão são essenciais para a redação nota mil, então a gente consegue fazer associação entre eles e pensar na importância que ambos têm. Se você está pensando em construir uma redação nota mil, atendendo a todas as competências e pensando que esse é um texto em que você precisa interpretar o tema, interpretar os textos de apoio, colocar lá naquele recurso do esqueleto, da estrutura que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, então é por aí que você faz associação com o texto sanduíche, que tem o pão como base, o recheio do sanduíche e o pãozinho de cima que fecha o sanduíche. Beleza! Só que, para a gente pensar, então, nessa associação de pãozinho e redação, introdução e conclusão, que são os pães desse sanduíche, a gente olha para alguns aspectos mais específicos. Na nossa tela aqui, mais uma definição, então, que diz o seguinte, o que não pode faltar para construir uma introdução completa com a tese? Aí a gente está no primeiro pãozinho, lá no pãozinho de cima que fecha o sanduíche, é a introdução. O que essa introdução precisa ter? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa ler e interpretar o que é pedido no tema. Sem isso, a gente não consegue fazer nem começar esse texto. Quem dirá fazer uma introdução com todos os aspectos que ela precisa? Depois, definir um posicionamento em relação a esse tema. Não basta que eu interprete esse tema e entenda o que ele está pedindo. Eu preciso entender o que eu quero falar a respeito desse tema. Então, eu vou escolher o meu posicionamento em relação a esse tema para, então, começar a juntar os elementos que vão complementar essa introdução. Por último, nós temos utilizar os elementos que permitem a conexão entre as palavras e os períodos da introdução. E aí a gente lembra dos conectores, porque eu preciso conectar uma palavra a outra, uma frase a outra e um período ao outro. É assim que funciona a coesão e a coerência dentro do texto. Ele precisa ter as ideias claras e fluídas. E nessa introdução, a gente pensa principalmente porque a introdução é o início do teu texto. Então, se tu não chama a atenção do teu leitor com essa introdução, que precisa ter cada um desses itens bem construídos e interligados entre si, aí o teu leitor vai olhar para aquela introdução e vai pensar, tá, mas aí aqui, o que mais que ele vai me dizer nesse texto? Se nem a introdução ele conseguiu, ela conseguiu construir com os itens que precisa. E quais são esses itens? Bom, primeiro de tudo é a gente ter que colocar uma tese nessa introdução. A introdução vai ter lá a frase introdutória, vai ter a tese e vai ter o último período lá que vai dar a sugestão de quais são os argumentos que tu vai usar no teu desenvolvimento. E essa tese, ela vai falar do tema. Então, para que tu construa uma tese que tenha aquela fluidez que precisa para a gente enxergar ali, olha, essa pessoa entendeu o que é o tema e ela sabe sobre o que ela vai escrever, tu precisa retomar esse tema, né? Tu vai colocar o tema ali na tese, seja ele qual for. Então, voltamos para a nossa tela, porque nós temos uma introdução, uma introdução nota mil, de um texto que já nos é comum. E nessa introdução nota mil aqui, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, a gente retoma para fazer a revisão do aulão, para entender onde é que fica cada um dos elementos, né? Dessa introdução, porque eu acabei de falar aqui para ti que precisa ter uma frase introdutória, uma tese e um outro período que vai sugerir os argumentos que serão usados. E, tá, mas espera aí, mas em que ordem fica isso? A gente vai olhar dentro do texto agora, dentro da introdução nota mil, que é uma introdução que tem na ordem direitinha, né? Que está ali tudo alinhado e dialogando, né? Cada um desses períodos entre si, cada uma das palavras, umas com as outras, e formando este primeiro parágrafo da redação nota mil. Vamos para a tela. De acordo com Cláudio Masili, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital, na qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. A gente está falando aqui de uma frase introdutória em que tem a citação, né? Tem a referência, não é a citação direta, mas tem a referência a um estudioso, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele menciona que essa sociedade, a sociedade em que vivemos, ela é uma sociedade classista e hierarquizada. Eu estou introduzindo a minha introdução com a minha frase introdutória, falando, fazendo referência, né? Puxando um hipertexto de alguém que já começa dizendo que a sociedade é classista e hierarquizada. Por quê? Porque agora vem a tese. Então, eu preciso embasar o meu texto para... O meu princípio de texto, né? Para trazer essa tese de maneira clara em relação ao meu posicionamento. E aí vai fazer sentido agora quando um período estiver para o outro, né? Então, aqui no nosso segundo período, que está destacado em amarelo, diz o seguinte, Esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. Então, a nossa tese tem a frase do tema, que é o quê? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse era o tema. Desse ano do Enem. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. E como é que essa pessoa que escreveu essa redação pensou? Ela pensou em trazer antes, como frase introdutória, alguém, Cláudio Masili, né? Que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala que nós estamos em uma sociedade classista e hierarquizada. Então, já vamos partir do princípio que essa pessoa não acredita que existe democratização de acesso ao cinema no Brasil. Não, não existe. E aí, por quê? Porque antes de colocar a frase do tema, democratização de acesso ao cinema no Brasil, tem o precária lá, ó. Ó a palavrinha precária. Já disse também que não, não há. Mas a gente encerra a introdução, porque ela não pode ser só a frase introdutória e a tese. Precisa também desse último período que vai nos dar a dica de para onde vai esse texto depois. E aqui, então, na nossa tela, destacado em azul, o último período da introdução, que diz o seguinte. Entretanto, se usada de forma a auxiliar na democratização cultural, principalmente nas zonas periféricas, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do país. Então, sim, vamos pensar na democratização do acesso ao cinema no Brasil, que precisa acontecer, principalmente nas zonas periféricas, porque isso vai ser uma importante ferramenta no avanço educacional do país. Então, a gente já tem as sugestões aqui de que para que lado vai esse texto depois. Nós não vamos analisar agora o recheio desse standuíche, é claro, porque a gente ainda tem mais aulão pela frente. Mas, a gente vai vir para a conclusão. Estamos no pão desse sanduíche. Então, o primeiro pão a gente acabou de ver, que é a introdução. Vamos para o pão base, que é a conclusão. E na nossa tela, imagens de novo, aqui eu tenho vários pães. Vários pães com expressões diferentes. Para dar essa pausa que a gente precisa para digerir e degustar esse pão que foi a introdução e partir agora para o pão que é a conclusão. E aqui, então, eles têm várias carinhas diferentes, né? São pães de formatos diferentes. Tem a fatia do pão aqui, tem o pão mais redondinho, tem o pão mais compridinho, tem o mais larguinho, redondo. Tem todo tipo de pão aqui. E eles estão com carinhos diferentes, um está com cara de feliz, o outro ali está meio assustado, de olhos fechados. Então, são muitos pães. Por que são muitos pães aqui? Porque cada texto vai ter uma introdução e uma conclusão diferente. A estrutura dessa introdução e dessa conclusão sempre vai ser a mesma. Mas, as palavras que são usadas, os argumentos, as referências de outros textos, vai depender de quem escreve. Então, lembra que o teu texto é só teu, ele é autêntico. Coloca a tua marca no teu texto, com as tuas referências, com a tua bagagem cultural, com os autores que tu conhece. E isso é que vai fazer com que o teu texto fique rico e que fique nota mil. Tu perceber que o teu texto não precisa ser copiado. Ele deve ser autêntico, porque ele vai ser, assim como cada um desses pães que está aqui na nossa tela, com uma carinha diferente, cada um a seu modo. Muito bem. E mudamos agora para a conclusão. Vamos para o nosso pão base. E para o nosso pão base do sanduíche, a nossa conclusão, nós temos uma breve definição que diz o seguinte. A conclusão, análoga ao pão que é base do sanduíche, deve ter uma proposta de intervenção e estabelecer a retomada da tese, da introdução, para construir o encerramento do texto. Então, não é qualquer conclusão que tu vai fazer aqui. Tu vai usar a mesma matéria, uma parte da mesma matéria do pãozinho que foi usado na introdução, que é retomar a tese. Então, é a mesma farinha que tu vai usar ali para fazer esse pão. O pão da base, que é da conclusão, e o pão de cima, que fecha o sanduíche, que é a introdução. Muito bem. Então, retomar a tese na conclusão é importante, porque tu vai retomar o tema, né? Então, tu vai retomar esse tema para encerrar o teu texto, para fechar, para fazer com que o teu leitor perceba que tu deu uma proposta de intervenção em relação àquela temática que te foi problematizada, né? E é isso que faz com que a tua conclusão fique nota mil, que ela seja impecável dentro dos aspectos que é pedido ali pelos padrões de correção que estão lá nas competências, nos segredos das competências que tem essas aulas todas para ti lá no canal da TV Se Eduque RS. Muito bem. E aí, então, a gente volta aqui para a nossa conclusão na tela. E nós temos mais uma breve definição, que vai dizer o seguinte. Para concluir o texto dissertativo-argumentativo, o texto de redação, é necessário que se retome alguns elementos do texto. Mas isso não basta. Já que precisamos lembrar que essa estrutura é constituída de partes interligadas que significam juntas. Construir o texto, portanto, ocorre para o encerramento das ideias dissertadas e argumentadas e para isso deve-se partir de uma palavra que tenha o significado de conclusão e encerramento. Ou seja, um conector textual. E aqui a gente já tem mais uma dica nessa definição. Porque a gente retoma, né? Relembra. O que a gente precisa para começar a escrever essa conclusão? Então, um conector que tenha significado de conclusão. O portanto é o mais usado deles, mas tem outros. E tem uma aula também no canal da TVC do QRS que fala só sobre os conectores e tem tudo sobre o que tu precisa saber em relação a eles, né? Só que para a gente identificar pelos autos aqui o que precisa para a gente começar essa conclusão. Então, um conector, beleza? Colocamos um conector lá, a gente já vai ver no texto de redação Natamil agora em seguida. E além disso, para eu construir a proposta de intervenção, eu preciso de alguns outros elementos. Quem vai fazer, quem vai executar, né? O que vai ser executado e por qual meio vai ser executado. E o detalhamento também. Então, não é só pensar em construir uma conclusão que tenha. Primeiro, um conector que encerra a ideia, que tem significado de encerramento. Depois, uma proposta de intervenção. Inventei uma nova teoria para propor a intervenção dessa problemática. Não. A gente vai pelo simples. Primeiro, o que tu vai fazer? Tu vai pensar o que já é feito. O que tu sabe que já é feito em relação a essa problemática? Como posso melhorar isso? A proposta de intervenção não é necessariamente uma solução para aquele problema. Mas é uma possibilidade de solução. Por isso que ela pode ser simples. A partir de algo que já acontece. E que pode ser aprimorado. E aí, quem vai executar? Vai ter que ter uma ação. Quem vai executar essa ação? Por que meio vai ser executado, né? Por onde isso vai acontecer? O detalhamento de tudo isso precisa estar presente. E é assim que vai virar uma conclusão nota mil. Que está aqui na nossa tela. A conclusão que pertence ao mesmo texto daquela introdução que a gente leu agora há pouco. E tem aqui, então, um portanto, iniciando, né? Está lá destacado em amarelo. Portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil está intrinsecamente ligada às heranças coloniais. Entretanto, medidas educacionais podem ser tomadas para reverter esse cenário. Posto isso, cabe ao Ministério da Educação responsável pelo desenvolvimento educacional do país criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas, As quais apresentarão programação cultural, como filmes e documentários, por meio de verbas provenientes da contribuição pública. Para que essa sociedade classista, como evidenciado por Masili, seja transformada em uma comunidade democrática e educacionalmente homogênea. Fecha a nossa conclusão nota mil. Ela começa, então, com aquele portanto, que é um conector que tem significado de encerramento. Ela retoma a nossa tese, democratização do acesso ao cinema no Brasil, logo no primeiro período ali. E está ainda carregando o precária, está especificando que essa democratização é precária. E tem ali quem vai executar, por qual meio, com detalhamento e que ação que isso vai gerar. Então, a gente fala lá, tem mais um entretanto aqui, outro elemento que liga o período anterior a este. E está dizendo que é através de medidas educacionais que podem ser tomadas para reverter esse cenário. Cabe, então, ao Ministério da Educação, é o Ministério da Educação que está aqui como quem vai executar isso, responsável pelo desenvolvimento educacional do país, a gente está falando de educação, criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas. O que vai ser feito? Um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas. E o que vai apresentar esse projeto? A gente já sabe o que vai ser feito, quem vai executar, através de quê, e mais o que vai acontecer com esse projeto? O que vai ser feito? Vai apresentar, então, filmes e documentários. Por meio, detalhamento, de verbas provenientes da contribuição pública, temos verba para isso, e para que isso vai servir? Para que a sociedade classista, o efeito disso, qual vai ser o efeito dessa ação, dessa proposta de intervenção? Essa sociedade classista, que já foi evidenciada pelo Masili, pelo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seja, então, transformada em uma comunidade democrática e educacionalmente homogênea. O efeito disso vai ser benéfico para uma sociedade que atualmente é classista, mas que ela pode se transformar em uma sociedade democrática e educacionalmente homogênea, ou seja, que proporciona esse acesso a todas as pessoas, de todos os lugares. E essa é a nossa conclusão nota mil, o nosso pão base, que retoma a tese da proposta lá da introdução, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil, é a frase do tema, é a problemática que se propôs para fazer aqui essa redação. Então, visto isso, nós temos então, aqui na nossa tela, um pãozinho, mais um pãozinho, para encerrar a nossa primeira parte do aulão. Esse pãozinho está com uma cara de muito feliz, é uma fatia de pão aqui, muito feliz, que está dando um like novamente, porque ele está dizendo o seguinte, partiu passar no Enem 2022, com certeza partiu passar aqui com a nossa redação nota mil, sendo retomada com todos os detalhes que a gente precisa e não pode perder. Mas se tu perdeu, fica tranquilo e fica tranquila, porque aqui embaixo tem para ti, acompanha as nossas aulas também pelo canal da TV Ceduq RS no YouTube. Então, fica ligado, vê as aulas anteriores, se tu perdeu, acompanha também esta e as próximas. Tudo lá no canal da TV Ceduq RS. E tchau, tchau, partiu passar!